UEM e TMCEL assinam acordo de cedência de espaços. Docentes chamados a abraçar transformação institucional. Saudações acadêmicas, bem-vindos a mais uma edição do Jornal da Comunidade. UEM e TMCEL assinam acordo de cedência de espaços. Trata-se de uma parcela de aproximadamente 50.539 metros quadrados situada na avenida de Moçambique, na cidade de Maputo. O espaço destina-se à construção de salas de aula e de laboratórios para a faculdade de engenharia. O acordo, nesse sentido, foi rubricado esta quarta-feira na sede da TMCEL, na capital do país. Quando a TMCEL aceita de bom agrado e compreendeu a necessidade de cedência desses espaços à Universidade de Dormulhan, que é a Universidade de Mãe do Ensino Superior do país, que tem uma faculdade de engenharia com uma longa história de formação e que, por alguma razão, os espaços que tem não são suficientes, nem tão adequados como se pode imaginar. Portanto, esta é a primeira razão. A TMCEL, quando compreendeu isto, assumiu uma grande responsabilidade de que poderia, efetivamente, por via disto, fazer o ensino superior melhor, por via da faculdade de engenharia. O representante da TMCEL destacou que este apoio constitui um ato simbólico e de enorme valor a partir do momento que contribui para a investigação científica e do sistema de educação em geral. É o reconhecimento que nós damos aqui à Universidade de Dormulhano pelo papel que veio desenvolvendo no passado e que continuo ainda a desenvolver. Estamos aqui que são 60 anos do UEM e durante este período todo formou técnicos, engenheiros, doutores, especificamente a faculdade de engenharia. Formou vários engenheiros, dos quais muitos deles estão aqui nesta organização. Docentes chamados a abraçar transformação institucional. O reitor da UEM, professor doutor Manuel Guilherme Júnior, exortou aos docentes e investigadores a abraçarem o processo de transformação institucional em curso, explicando que as dificuldades que a Universidade, assim como as outras instituições de Estado em geral enfrentam, não podem deixar a classe desmoralizada. É uma aposta que nós fizemos há anos, que nos transformamos, é uma visão que nós temos e só é possível se cada um de nós estiver envolvido. Obviamente que temos que resolver os problemas que existem, um ao mundo, não vamos resolver todos ao mesmo tempo. Estamos comprometidos com isso e acho que todos nós temos que estar comprometidos com isso. As pessoas estão a contribuir, o CTA de verdade está a contribuir, os nossos estudantes precisam de nós, então se nós somos os primeiros a desmoralizar o que é que os estudantes vão ser. Então temos que ter esta energia e acho que estamos juntos neste processo. O reitor fez este apelo esta semana no âmbito de encontros regulares de auscultação com os principais órgãos representativos da comunidade universitária, nomeadamente Corpo Técnico Administrativo, Estudantes, Docentes e Investigadores. Painelistas encorajam graduados a buscarem habilidades após formação. Os painelistas da Mesa Redonda, o graduado em Ciências Veterinárias, suas competências e integração às exigências do mercado nacional e internacional, organizado por ocasião do lançamento das atividades comemorativas dos 60 anos da Faculdade de Veterinária, defendem que após a formação, os estudantes devem optar em saídas profissionais que lhes permitam obter habilidades, porquanto a formação superior apenas oferece qualificações. Se tu acabas o curso de Medicina Veterinária, vai trabalhar em uma instituição com o teu papel é só passar guias, então eu lhe pergunto, daqui a 10 anos o que tu sabes fazer? Absolutamente nada, apesar de provavelmente aquela profissão dar-lhe um melhor salário. Mas em termos de habilidades tu ganhas, ganhas zero. Então, o que eu aconselho aos jovens, o que eu aconselho aos jovens é que depois de vocês atingirem as vossas qualificações, depois de concluir o vosso curso, vocês devem optar saídas que vão lhe oferecer habilidades. Se tu acabas o curso de Medicina Veterinária... O nosso mercado oferece imensas oportunidades para os profissionais. Vocês não precisam esperar até o final do curso para começar a ser expostos. Aproveitem os tempos das férias. Desde o primeiro ano, comecem a procurar estas oportunidades em diversas áreas. O doutor Eldor Moteia, antigo Ministro da Agricultura e que durante muitos anos foi funcionário sênior da FAO, garante haver possibilidades de integrar recém-formados através de programas específicos para estagiários. Na FAO a pessoa pode entrar, mesmo como recém-graduado, respeitando todos os graus que tem que fazer até chegar à possibilidade de concorrer aos tais altos cargos que são mais complexos. Mas chega-se lá, com base na dedicação, na entrega, naquilo que já foi recomendado, para privilegiar o conhecimento. Proposta de classificação do Parque Arqueológico de Xonguene esteve em debate. Especialistas na área de Arqueologia e Ambiente juntaram-se na passada sexta-feira em Maputo para debater e harmonizar a proposta de classificação do Parque Arqueológico e do Patrimônio Biocultural de Xonguene em Xaixai, província de Gaza. O Parque é uma iniciativa da UAM com financiamento da associação alemã Gerta Engel visando a criação de um parque arqueológico e de um mercado cultural na sequência de um memorando de entendimento assinado em 2021 entre a UAM e o município de Xaixai. Nós lemos atentamente a legislação e vimos que não era possível ser um monumento cultural e natural porque monumento cultural e natural é até 100 hectares e a área em questão era muito maior, 600 hectares. E vimos que tinha essa área a ser chamada de área de proteção ambiental que é o abrigo da Lei nº 5 de 2017, de 11 de maio, que é a Lei de Proteção, Conservação e Uso Sustentável da Diversidade Biológica. De acordo com a coordenadora do projeto, professora doutora Solange Macamo, o Parque Arqueológico e Patrimônio Biocultural responde aos requisitos de uma área de conservação ambiental por reunir valores arqueológicos, ecológicos e turísticos. Qualquer pessoa quando vai ali vê que aquilo ali tem uma vida muito interessante e que é movida pelo componente biocultural. E então o professor Paulo disse mesmo que isto não é arqueológico só, porque se vocês dizem que é só arqueologia, vão deixar muita coisa de lado. Então perguntamos como é que vamos chamar. Ele disse que chamem arqueológico e biocultural. E então a área toda seria classificada como uma área de proteção ambiental. Além dos técnicos da UAM, o encontro contou com a presença de quadros da Administração Nacional das Áreas de Conservação, ANAC e de outras instituições. Docentes da UAM capacitados em metodologias de ensino baseadas em problemas. Docentes de oito faculdades passam a dispor de novas metodologias de ensino baseadas em problemas de aprendizagem PBL na sigla inglesa. Fazem parte da formação as faculdades de agronomia e engenharia florestal, ciências, educação, engenharia, filosofia, faculdade de letras e ciências sociais, medicina e veterinária. Este programa de formação e metodologia de ensino baseado em problemas está no âmbito do mestrado multidisciplinar em ciências de nutrição. Esta formação visa incrementar o número de docentes para a lecionação deste mestrado e que nós estamos pela primeira vez na Universidade Eduardo Mondani a desenvolver um mestrado em que a maior parte das, ou em que muitas faculdades intervêm para a lecionação deste mestrado. No sentido de haver uma contribuição em conhecimento de várias áreas para contribuir no combate à desnutrição ou na resolução de problemas relacionados com a alimentação e nutrição no nosso país. Os primeiros graduados do curso de mestrado em ciências de nutrição na Faculdade de Ciências saem o próximo ano. Pobreza extrema condiciona o desenvolvimento dos atletas, explica a especialista. Os problemas associados à alimentação constituem desafios na formação de jovens atletas no futebol 11 em Moçambique, considera o especialista Tiago Cassis, do clube Breira de Tumene. Nem sempre o garoto chega preparado da forma como deveria, principalmente na parte alimentar. E isso acaba interferindo em tudo. E a questão psicológica é a mesma coisa. Como impacta na questão do desenvolvimento de um jovem atleta, a questão de casa, a questão familiar. Esses desafios estruturais, o desafio começa em casa, para a formação de um atleta. Então eu acho que essas três partes, estando bem resolvidas, a gente tem todo um processo aí já adiantado para o desenvolvimento do atleta. O especialista falava durante um workshop subordinado ao tema Scouting de Futebol em Moçambique, Status, Desafios e Perspetivas, organizado pela Escola Superior de Ciências do Desporto da UEMA. Na abertura, o diretor da ICI, de Mestre Paulo Gomende, admitiu que as atividades desenvolvidas pelos especialistas nas organizações esportivas, constituem laboratórios de investigação para aquela unidade. Pelo que reiteramos, e o apelo é receber os nossos estudantes sem grandes reservas, pois estes não vão para vos tirar os lugares, senão partilhar os conhecimentos científicos e aprender muito da prática e experiência por vós, sabiamente acumulando. Chegamos ao fim desta edição do Jornal da Comunidade. Grátis pela atenção dispensada e até a próxima.